Vídeo de divulgação dos nossos inscritos que mais comentam. Esse aqui é o meu segundo canal, Luiz Paulo Eletrotécnico. Pra poder se inscrever, eu vou agradecer. Pra poder se inscrever nos demais canais que vai passar logo após aí. Pra dar essa força, pra motivar a galera. Aí vamos ver aí quem é o próximo agora. É o canal Sítio da Paz, Rafael e Maria. TV Canal Família Unida. Rancho das Estrelas. Esse eu não sei pronunciar, mas se inscreva no canal dessa pessoa também. GF Pesca, vamos dar uma força aí. Cristiano, pode se inscrever também no canal deles aí. Antônio Costa Vogue. Ociélio Agrícola. Poesia de Amor e Ternura. Cristiano Faria. Horta da Miminha. Cléo Vida na Roça. Plantas e Rotina da Leda. Jussi Cleide Diversos. E o nosso amigo aí, Horta do Chico e Dani Cirqueira. Esse aí é o cara. Aí a partir dos próximos vídeos aí, vou estar fazendo esse trabalho de divulgação dos canais aí dos nossos amigos aí, dos inscritos. Os que mais comentam aí. Aí cada vídeo que eu postar e quem comentar, eu vou estar fazendo um vídeo de agradecimento igual a esse. Divulgando os outros canais aí também pra ajudar a crescer. Então vamos nos ajudar aí também. Um abraço a todos aí. Um abraço a todos. 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 Um abraço a todos.